Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios Vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer a configuração desse relógio da Xinja Relógio digital, tá? Como arrumar a hora e outras configurações desse modelinho Caso você adquiriu ele e não sabe como tá mexendo ele aí Eu vou ensinar vocês nesse vídeo, beleza? Primeira coisa, olhando ele de frente, o botão de cima aqui, ó Onde tá escrito Lite aqui, é a luz, tá? Aqui, ó, esse superior esquerda é a luzinha, tá? Esse daqui, beleza? Agora eu vou ligar a lanterna aqui que fica mais fácil pra mostrar pra vocês aqui todas as configurações Então é assim, vocês vão utilizar quais botões? Esse daqui de baixo, esquerda e inferior e os dois da direita, tá? Esse de baixo aqui serve pra mudar as funções, que nem se aperta uma vez, ó Ele vai pro cronômetro, aqui você começa o cronômetro aqui em cima Você pode pausar o cronômetro aqui em cima e zerar ele aqui embaixo, tá? Aí você já viu como é que funciona a parte do cronômetro, né? Apertou mais uma vez e voltou pra hora Você aperta duas vezes? Uma Duas Ele vai pro alarme, tá vendo? O alarme Aqui, ó Tá vendo que você apertou aqui, ó Ele ativou ali Mas também você pode ativar aqui em cima, tá bem? Então tipo assim, ó Aqui tá o alarme Ah, eu quero ativar só o bip Aquele bip de hora em hora, sabe? Olha aqui embaixo, ó Apertou uma vez o botão superior da direita Ativou o alarme Apertou mais uma vez Você ativou o SIG Que é o bip, tá vendo? Apertou mais uma vez aqui em cima Ativou os dois Apertou mais uma vez Não ativou nenhum Ah, mas eu quero arrumar o alarme Aqui tá uma hora Eu quero colocar ele pra cinco e meia da manhã Você vem aqui na lateral aqui, ó Esse é o botão de baixo Da direita de baixo Aperta, começou a piscar o número um Tá vendo? Você vem aqui em cima agora Ó, e vai até Vamos dar um exemplo Até o cinco Apertou de novo Trinta Você pode segurar aqui Que ele vai mais rapidinho Quer ver, ó Ó, ele vai mais rapidinho Pra você não ficar um por um, né? Tá chegando próximo Você solta Aí você vai um por um Até chegar no Trinta, tá vendo? Apertou mais uma vez aqui Tá certinho, ó Cinco e trinta Alarme Tá? Tá ativado Deixa eu mostrar aqui mais uma vez É isso, se você quiser colocar um horário da tarde Por exemplo Ó, nove, dez, onze, doze, treze Ó, treze horas Tá vendo? Pode ir pra tá assim Ou pode tá MPM Ó, até as vinte e quatro horas Beleza? Ah, mas eu desisti do alarme Não quero mais Então você vem aqui Aqui em cima Aperta até sumir todos Que tá escrito aqui embaixo SIG Os dois Zerou Tá, ó Desativei o alarme Tá vendo? Tá quatro e meia Mas aqui não tá aparecendo Então não vai Tocar o alarme Para arrumar a hora Como é que eu faço? Você vai parar três vezes Ou seja, a primeira vez Como eu falei É Uma vez só Vai pro cronômetro Duas vezes aqui Vai pra Pro alarme Três vezes, ó Um, dois, três Começou a piscar a hora Aí ele tá piscando o primeiro Segundo Você vem aqui em cima Você vê? Ó Aqui em cima ele zerou Tá vendo? Aqui ele zerou o segundo Aqui na lateral Esse de baixo É o que vai Fazer mudar aqui Para outro número agora Agora não é que nem o alarme Que era o alarme Você usava o de baixo Aqui você vai usar o de cima Para mudar o número E o de baixo Vai piscar outro número Por exemplo aqui Começou a piscar aqui o 20 Você vem aqui em cima Ó Ele tá Esse H Esse H significa Que ele tá em 24 horas Ó Agora começou Agora parece um A Então agora vai ficar A MPM Agora quando ó Tá de madrugada Aqui 3 horas Mas quando ele chega a meio dia Ele continua 1, 2 Tá vendo? Só que vai ser o P Ó 1, 1 da tarde Tá vendo? P A MPM Então você vai continuar Até ele ir pro H Caso você quiser 24 horas Você continua Até chegar no H Entendeu? Aí você vai de novo Aí você vai ter A questão das 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 24 horas Né? Beleza Arrumou? Aperta aqui embaixo Da direita Próxima opção Minuto Né? Mesma coisa Minuto Você quer arrumar minuto Vem aqui em cima Tá? Apertou aqui embaixo de novo Agora é O mês Tá vendo? Ó Maio O mês Sempre você vai apertar aqui embaixo Pra piscar um outro número E aqui em cima Pra você Arrumar Então Eu não vou deixar Pra você tá certo já Então só vou Só pra mostrar mesmo Aperto mais uma vez O 17 Mais uma vez O dia da semana Ali segunda-feira Mais uma vez Voltou pro Segundo Tá tudo certinho Você vem aqui embaixo Ó Botão Da esquerda De baixo Ó Beleza Tranquilo? Então basicamente é isso Né? Você vai apertar a primeira vez Cronômetro Duas vezes Alarme Você vai apertar três vezes Vai pra hora Começa a piscar Começou a piscar Você vai selecionar Com esse aqui de baixo Da direita Que você quer aqui Que arruma E o de cima da direita Você vai apertar Pra mudar o número Do que tá piscando E assim você consegue Fazer sua configuração Completa Do relógio Xinger digital Né? Pra arrumar a hora Colocar alarme Ativar o bip Né? Tudo isso Beleza? Então fica a dica Pra vocês aí Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau